Então, vamos continuar a fazer o gráfico aqui? Então, aqui minha tabelinha pronta, bonitinho. Aqui eu coloquei o enunciado, tá? Daí, o que eu faço para construir o gráfico? Eu já coloquei aqui a minha abinha e aqui o gráfico. Eu vou selecionar quais as informações eu quero que esteja no meu gráfico. Então, eu vou vir aqui no meu intervalo de classe, vou dar um Ctrl e vou selecionar o meu Fizinho e o meu Fizinho, tá? Essas três informações eu quero no meu gráfico. Aí eu vou lá, tipos de gráficos, eita, não. Tipos de gráficos, todos os gráficos, combinado. Quero um combinadinho, vou fazer um com linha e um de barras. Deixa eu ver esse, não, esse não. Esse eu gostei. Quero esse. Eixo da linha secundária. Então, aqui vai estar a frequência relativa, frequência acumulada e o intervalo de classe, tá? Ok. Muito bem. Aqui, olha, se eu quiser fazer ele bonitinho, alterar a cor. Vamos ver que cor a gente pode colocar. A gente tá no azul, né? Vamos fazer ele um azul com verde. Verde dá dinheiro, né? Esperança. Azul com verde. Não, esse eu não quero. Quero assim, basiquinho. Vou colocar o título do meu gráfico, que é... Gênero... Um gênero... De... Músicas. Certo? Um centímetro. Músicas. Mais... Gênero de músicas mais ouvidas. Mais... Ouvidas. Gênero de músicas mais ouvidas. Ah, não. Ah, vamos colocar gênero musical. Tá. É. Aqui, né? Fica melhor. Ó. Gênero musical. Vou pintar de azulzinho, porque eu gosto de pintar de azul. As coisas... Em negrito. E bem grandão. E aqui está o nosso gráfico. Ó. Aqui tá, então. Coloquei ele aqui, ó. Abri uma outra abinha. Coloquei gráficos. Gênero musical. Tá? Vou copiar esse aqui também, ó. Vou colocar aqui também, pra ficar bonitinho. Ó, que beleza. Quero colocar esse aqui. E esse aqui. E esse aqui. Tá bom, gente? Então, aqui, ó. Construí o gráfico de barras com linhas. Aqui tá a minha... É... Meu intervalo de classe. No eixo horizontal. No eixo vertical, aqui tá a minha frequência absoluta. E pra cá, a frequência relativa. Que tá indicando o gráfico de linhas. Tá? Então, aqui, como a gente pode ver, a preferência musical, a música mais tocada, o gênero mais tocada na playlist, é o gênero MPB. Certo? E é isso, gente. Ah, tem um gráfico também super legal, que o Reginaldo mandou pra mim. Vou abrir aqui pra gente ver. Vou abrir aqui o gráfico do Reginaldo. Opa. Peraí. Eu achei legal. Ele fez aqui com o número de contaminados do Covid-19. Olha. No Brasil, Itália, Estados Unidos, Irã, Espanha, França e China. Tá? Ele pegou aqui da OMS no dia 19 do 3. Daí, ele fez um gráfico em pizza. E aqui, esse gráfico de pizza, ele deu em porcentagem. Então, em frequência relativa. Tá vendo? A China aqui com 45%. Olha lá, Itália, 23%. Espanha, 10%. Irã, Espanha, olha. Estão ali, igual. Estados Unidos, 6%. França e Estados Unidos também, 6%. Olha o Brasil, 0%. Ainda não deu uma porcentagem ainda. Mas aqui, olha, ele colocou os dados, né? Absolutos. E na China. Na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na Itália. No Brasil, tem caso, 536. Agora, já aumentou, né, gente? Porque esses dados aqui, ele pegou do dia 19 do 3. Já aumentou bem, infelizmente. Eu achei bacana. Achei legal, queria compartilhar com vocês. Falei pro Reginaldo que eu ia mostrar. Tem um outro também, deixa eu ver aqui. Que alguém que me mandou agora mesmo. Também vou dar uma olhadinha. E vou compartilhar aqui. Pera aí.